Beleza e equilíbrio caminham juntos. A Clínica Revital investe em tecnologia para deixar a gente mais bonita. Tem mantos, tem hertz, tem laser e outras e outras técnicas. Agora, hoje eu vou mostrar um outro lado da Clínica Revital. Esta é a sala de relaxamento. Ai, que delícia! Sabe que relaxamento é tudo que a gente precisa, depois de um dia de estresse ou até mesmo periodicamente você fazer sessões de relaxamento é excepcional para a gente se sentir mais bonita, principalmente. Aqui você vai ter massagem de relaxamento, massagem com pedras quentes. Ai, que delícia! E não deixa de ser uma ótima opção, já que esta é a semana do dia dos namorados, uma ótima opção para você presentear o amor da sua vida, com uma sessão de relaxamento ou com um pacote com sessões de relaxamento, além de acupuntura e outras técnicas. E cá entre nós. Quando a gente está relaxada, quando a gente se sente bem, principalmente com a gente mesmo, a gente se sente mais bonita e vai ficar mais bonita. A gente se sente mais bonita. Então, para você presentear o amor da sua vida ou para você se dar um presente, liga para Revital para agendar de repente aí uma avaliação estética e quem sabe incluir um pacote de relaxamento também ou só para fechar um pacote de relaxamento para você usar ao longo do ano. Revital Clínica de Estética, aqui em Piracicaba, na Avenida Manuel Conceição, próximo ao Hospital dos Fornecedores de Cana. O telefone é o 3421-7411. Ah, e não precisa se preocupar que agora está frio, né? A Clínica Revital, ela é todinha climatizada. Então, pode vir para a sua sessão estética ou para a sua sessão de relaxamento e está tudo aquecidinho, tudo melhor, do jeito que a gente gosta.